Grande atualização para Racing Bulls, Adrian Newell já teria contrato assinado com a Ferrari, novo pneu da Pirelli para 2025 e Sainz em uma posição muito boa em termos de escolha de equipe para 2025 em diante, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e as melhores camisetas de todas as equipes e pilotos estão aí na PADOC BR com cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, assim como você tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming pelo melhor preço e tem também links da Amazon aí embaixo para vocês. Começando o vídeo de agora à noite, lembrando que já tivemos um vídeo mais cedo com o Carlos Sainz, isso porque o mercado de pilotos está bem animado, nós estamos conversando sobre isso há algum tempo já, inclusive hoje mais cedo também falamos sobre as possibilidades, né? Só que o Carlos Sainz veio à mídia, digamos, se recusando a comentar sobre os rumores de uma possível assinatura com a Williams para 2025, apenas falando que está em uma ótima posição para poder decidir o seu futuro, o que já conversamos também em outros vídeos que não é bem assim. Sim, o Sainz perdeu muitas opções boas e agora vai ter que se contentar com Williams ou Audi, a não ser que aconteça algo de muito fora da curva com a Red Bull no caso de uma possível saída do Max Verstappen para a Mercedes. Ainda assim nós temos também, falando de mercado de pilotos, Jack Durham como o principal candidato a substituir o Esteban Ocon, enquanto paralelo a isso, você tem matérias falando que a Alpine está tendo dificuldades para conseguir um piloto, ninguém quer assumir aquela bomba, né? Essa é a verdade, ninguém quer assumir uma equipe que o carro oscila demais ao longo dos anos e que internamente tem problemas gigantescos há anos e anos e anos e mais recentemente com uma mudança grande no seu comando em todas as áreas praticamente, então a Alpine acaba sendo um problemão belo de um abacaxi que ninguém quer assumir. Vamos ver o que que vira, acredito que o Jack Durham vai sim ser o piloto Alpine para o ano que vem. E o Carlos Sainz, vamos ter que esperar para ver o que que vai dar. Agora vamos falar sobre o novo composto da Pirelli, isso mesmo que você ouviu, não estamos falando apenas de uma nova construção de pneu, como inclusive já foi anunciado para o ano que vem, a Pirelli está trabalhando em cima disso, a Ferrari tem testado os pneus Pirelli, todas as equipes vão testar, mas a Ferrari é que fez aí mais recentemente os seus testes com os novos pneus, só que o principal ponto é, a Pirelli já está sim trabalhando num composto C6, ou seja, será o composto mais macio de toda a gama da Pirelli e seria feito especialmente para as pistas de rua, já que a Fórmula 1 está cada vez mais com corridas em autódromos urbanos e nesses casos em específico, as corridas tendem a ter menos impacto estratégico porque os pneus não desgastam o tanto que eles gostariam, acaba que o asfalto não gera esse desgaste excessivo como acontece com outras pistas de circuito permanente. Então a ideia é colocar a gama mais macia em pistas como Mônaco, Azerbaijão, Singapura, Miami, enfim, nessa galera que é pista de rua para poder dar uma melhorada, uma apimentada nas estratégias, o que eu vejo com bons olhos, mas a Pirelli vai muito além disso o problema dela, ela está trabalhando também numa nova construção, o que já falamos agora há pouco, justamente para ter uma degradação menor ao longo da corrida, permitindo que os pilotos lutem mais no limite por mais tempo. Então a janela de funcionamento desse pneu provavelmente será maior e melhor do que o do pneu atual. Isso é bom, só que fazer essa dinâmica entre a degradação e a janela de funcionamento com o desgaste, acaba sendo o grande xadrez da Fórmula 1. E é por isso que eu gostava tanto da guerra de pneus, coisa que sabemos que não vai voltar, pelo simples fato de que gasta demais, você tem um investimento excessivo e vai contra o que a Fórmula 1 está querendo, de ser mais sustentável, de ser mais responsável financeiramente, então nós não teremos guerra de pneus tão cedo. Vamos torcer apenas para que os pneus Pirelli de 2025 em diante sejam melhores e que ao contrário do que acontece desde 2011, finalmente achem o sweet spot, aquele ponto ideal, tanto para a degradação, quanto para a temperatura, quanto para desgaste, para termos corridas bem melhores. Agora vamos falar sobre Adrian Newey, isso mesmo. De acordo com o que está sendo divulgado pela Business F1, Adrian Newey já teria assinado com a Ferrari para 2025 em diante, e o mais curioso, teria assinado até mesmo antes de ter anunciado a saída da Red Bull, então ele já estaria comprometido com a Ferrari há algum tempo. Isso vai contra o que tem sido dito em outros portais de que Adrian Newey foi descartado pela Ferrari, então são informações conflitantes que nós vamos ter que esperar para ver qual que está certa. Que tem algum interesse, isso é sabido e isso é notório, não há mais como negar. Só que também sabemos que existem outras equipes interessadas nos serviços do Mago da Aerodinâmica. O ponto é, quem está falando a verdade aqui? A Ferrari já desistiu do Adrian Newey ou ele já está assinado com a Ferrari? Porque são coisas que não podem coexistir. Uma coisa é se você dissesse que há interesse e que já foi feita uma proposta, porque as duas coisas podem acontecer, pode ser que tenha interesse e não tenha a proposta, pode ser que tenha interesse e pode ter a proposta, assim como proposta de várias equipes. Mas falar que foi descartado e ao mesmo tempo que já está assinado, aí não tem como. As coisas não conseguem coexistir. E um outro detalhe é que o contrato de três anos seria no valor de 105 milhões de dólares. Claro que esses 105 pelos três anos, não 105 por ano. Então tá aí, vamos esperar para ver no que vai dar a novela Adrian Newey, que já se estende há algum tempo e pelo visto vai se estender um pouquinho mais. Por último, mas não menos importante, temos aqui uma notícia bem interessante da RB, a Racing Bulls, a Visa Cash App RB, que é um nome horroroso, que se diz inclusive satisfeita com o início de temporada e também com as performances de Yukitsunoda e as mais recentes de Daniel Ricciardo, que parece que o Ricciardo está finalmente começando a ter um apelo, está começando a ter performance, está começando a melhorar, a compreender o carro. Só que não para por aí. Já tiveram uma atualização que rendeu cerca de dois décimos lá em Miami, uma atualização no Assoalho e pelo visto, pelo que está sendo dito, em Barcelona terão mais uma atualização, assim como em Silverstone também e deve dar aí mais ou menos mais dois décimos a dois décimos e meio de performance, o que é bastante coisa, ainda mais se você considerar o meio de pelotão, que sempre é muito junto, todo mundo ali, né, sempre é uma galera no mesmo décimo, andando junto, numa corrida você tem a Visa Cash App marcando ponto, na outra é a Alpine, na outra é a Haas e assim vai indo. A RB vai manter a abordagem atual de pequenas atualizações, porém constantes, visando melhorar gradualmente sua posição no campeonato, então tudo aquilo que as outras equipes estão fazendo, que já comentamos aqui também, de trocar aquele esquema de um grande upgrade, né, todas as atualizações numa corrida só para um esquema mais gradual, e isso até as pequenas estão fazendo, é basicamente o que a Sauber fez em 2022 e deu muito certo, assim como a Alpine, né, a Alpine fez isso também e acabou ganhando muita performance em 2022 e agora as demais equipes estão indo pelo mesmo estilo, pela mesma estratégia. Vamos torcer para que dê certo esse upgrade aí da RB, que ela consiga se manter mais forte ainda naquele meio de pelotão e que todo mundo vá chegando mais próximo, porque fica bem legal mesmo. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!